Viva! Eu sou a Sofia, do Ideias de Trazer por Casa, e hoje trago a atualização do meu destralho de Julho. Esta é a atualização da terceira semana do destralho de Julho, e tenho mais uma caixa para destralhar. 5 pastas de arquivo que já não vou usar mais, já não uso há uns anos, então vão para dar. Uma pastinha plástica, mais umas fotografias que podem ir fora, mais umas capas plásticas, uma capinha que também não serve, umas gravuras que não vou usar, mais papel, um desenho que alguém fez e me deu já há muitos anos, dois desenhos dela, há muitos anos, de uma belga amiga, este mapa de África, muito antigo, para turistas e viajantes de... Ah! 1948. Que... vou pôr no OLX e ver se alguém compra. E o telefone está a tocar. Vou esperar. Telefonei-me atendido continuando aqui deste lado, não é? Temos uma caixinha que era das seleções, a oferta de qualquer coisa, e cá dentro tinha três canetas, aquelas com cola e purpurina, que estão secas, e que vão fora. Uma régua que eu gostava muito, uma calculadora deste lado e um relógio que já não tem. A calculadora também tem aqui o... E esta coisa dos dígitos está... Os cristais líquidos estão variados. Isto vai fora. Temos mais uma régua. É grande, é útil por ser grande, mas tem a régua T por aí alguros. Por isso, esta tem publicidade ao Leicouro Beirão. Vai! Uma velinha que foi a Cato que fez quando andava na escola, que vou tirar uma fotografia e vou queimá-la. Vou usá-la porque guardada não está a fazer nada. Um estojo para dar, novo, mas não uso. Tenho outros que uso, que gosto e uso. Isto era um MP3 para carro que deixou de funcionar e eu quis abrir para ver como era lá dentro. Não sei se havia algum complementozinho que eu poderia querer, como este ecrã de cristais líquidos, mas não. Vai fora. Com o comando. Isto era... Eu já partilhei num recorda-se disto. Encontrei-me só toda a minha mãe, era a nossa... Pistola de raios de espaço 1999, minha de meu irmão. Da Lego, construída com peças de Lego. Vou tirar aqui... Se conseguir, senão vai fora assim. Estava a pensar em tirar aqui a fita crepe, se conseguir tirar e dar os leques ao meu sobrinho. Ele ficou com os leques. Estes envelopes, eu estava a guardá-los por causa dos selos, que são antigos, que os meus pais me mandavam quando estavam fora. Alguns, muitos já foram fora. Isto era de uma conferência europeia, na 14ª de expressões faciais, porque tinha... Tive uns pósters publicados aqui e guardei isto para recordação, mas não serve para nada mesmo, porque isso vai fora. Documentos para digitalizar e vão fora. De um carro que já não tenho também, digitalizar e vai fora. Isto também é um lunário menstrual. De um workshop que fiz. Este era um livrinho. Quando eu andava na escola, fazia muito com este papel, aquelas impressoras de agulhas antigas, né? Porque nas férias da escola eu costumava trabalhar numa empresa de contabilidade, a lançar dados no computador. E tinha destas folhas. E aquelas que eram cortadas, que já tinham sido meio usadas, ou que eram de rascunho, ou assim... Eu cortava os restos, porque eram umas folhas muito grandes, não é? Há três? Não. Sim. Era um bocadinho menos, mas eram maiores que há quatro. Eram grandes? Acho que era há três. Não me recordo agora. E eu cortava os restos e usava bloquinhos. Então, um deles ainda tenho, que é o livrinho de anedotas. Que pronto. Vou ver as anedotas, digitalizar algumas talvez, e vai fora. Isto é o que é. Vai fora. Mais uns documentos que são para digitalizar. Vão fora. Mais um. Mais uma fatura antiga que vai fora. digitalizando. Antes. Este era uma daquelas coisas... É muito fofo, mas é uma pena. Uma daquelas bolsinhas que se põe a aquecer no microondas e depois, sei lá, para dores musculares. Que é muito fofinha. Tem o formato de um... De um... Como é que são? O que eu tinha usava. Mas, entretanto, ao longo do tempo... Está aqui arrebentada. Ao longo do tempo... Isto ficou vazio. Não sei. Pronto. Esta bolsa é muito digitosa. Mas... Vai. Era aquela onde eu guardava as fotografias. Eu distalhei. Mandei-me muitas fotografias fora. Guardei uma série delas. Guardei tudo o que está aí em CDs. Não é? As digitalizadas. E... Algumas caixas. Caixa álbum. Mas... E as outras que guardei para pôr no álbum. Por isso, esvaziei aqui o saco. Depois, temos mais o quê? Esta agenda que eu, finalmente, já dei a volta a tudo o que tinha aqui. Eu estava a pensar em guardar a capa para pôr outra. Nada. Vai fora. Agora já posso deixá-la fora. Já tinha passado aqui por um outro quando dei 10 agendas fora. Mas esta ainda estava aqui. Este caderninho, o resto, não é? Porque, à medida que eu ia usando as folhas, eu fui... Já não eram necessárias. Fui tirando, dei tanto fora. Sobraram estas. Foi para usar as folhas todas. Já usei as folhas todas. O resto das notas já não interessam. Já retirei tudo ou usei. Por isso, vai fora. Espera. Vai fora. Agora, eu costumo andar com saquinhos de papel. Muitos sacos. Diferentes. De pano, de papel. Na minha mala. E este foi um dia que a gente foi em que fomos comer fora, ao restaurante. E o meu sobrinho estava assim mais... Sem nada a que fazer. Um bocadinho mais agitado. A gente não queria estar a dar iPad para a mão. Eu não queria estar a dar iPad para a mão. Então, o que aconteceu foi que eu tirei o saquinho da mala e uma caneta e começámos a desenhar. Pronto. Isto foi o maridão que se desenhou. E... Ainda vai. Este é um caderninho, uma encadernação, que tenho há muitos anos e que gosto muito. Que... Já não me recordo quem é que me deu, mas eu sei que era novita e gostei muito. Estas são revistas dos escoteiros juvenil. Ou pelo menos têm essa ideia porque têm aqui muitas coisas. Têm letras de música, canções. Está aqui. Têm umas bandas desenhadas que são cristãs. Têm... A história de Portugal. Vou falar aqui sobre a religião. Têm mais o quê? Têm andotas. Têm... Umas... Folhas dedicadas. O que é o yoga? Têm umas folhas dedicadas. Têm alguns passatempos. Umas folhas dedicadas a teatro. Pecinhas de teatro. Eu gostava tanto. Achava tão giro. Têm, assim, mais passatempos. Têm umas historinhas. As andotas. Têm o correio da amizade. Para quem quisesse para trocar... Os penpaules, não é? Para trocar correspondência. Outros amigos do juvenil. Que é o nome desta revista. Pronto. Isto foi... Foi uma pessoa amiga que me deu. Eu já não me recordo. E deu-me, assim, esta encadernação. Tem muitos fascículos. Tem isto tudo assim. E eu gostava imenso. Por muitos motivos. E guardei até hoje. Férias de 83. Isto é dos anos 80. Eu gostava muito. Mas agora já não serve de nada. Agora vai. Compras no Jumbo Online. As folhas não servem para nada. Isto era mais um... Mais um selo. Estas cadernetas de recibos que agora vão. Já passaram aqui por um outro destralho. Mas agora vão. Mais... Pósteres que agora vão. Cópias de pósteres, não é? Mais... Temos aqui a... Ela se chama... Isto é... Uma fotografia de Karl Lagerfeld. Da... Bem... Não me lembro o nome dela. Eu adoro esta modelo. Ela adorava. Não. Eu gosto desta modelo. Mas de todas as modelos esta era a que eu mais gostava. O meu irmão gostava muito dela também. Nós fazíamos assim algumas piadas. E isto foi numa altura em que eu fiz uma... Uma moldura e... E pus... Para aproveitar a moldura, pus esta... Imagem. Quando não tinha outra. Da Linda Evangelista. É a Linda Evangelista. Pronto. Temos aqui assim uns... Diplomas nos workshops que eu dava. Mais... Recibos que posso triturar. Mais e mais... Anotações. Mais documentos que vão fora. Mais umas fotografias. Mais uns folhetos de fins de semana em Portugal que vão fora. Mais documentos. Um currículo Vitale. Mais documentos que vão fora. Estes documentos que eu não estou a mostrar. Estes são todos de IRS antigos. Eu mandei os outros todos fora. Mas estes ainda encontrei numa outra pasta. E são muito antigos. São de 96. Mas estava numa outra pasta dentro de outra pasta e não encontrava. Mais umas fotografias que vou destralhar. Um calçãozinho. Um livro de saladas. Uma moldura. Um agrafador que já não funciona. E um barquinho. Cheio de pó. Pronto. Este foi o destralho desta semana. Foi só. Hoje eu não vou deixar nenhuma reflexão. Vou deixar um beijinho muito grande a todos os que acompanham estes destralhos. Mas vou deixar um beijinho especial para a Kika. Para a Verónica. Para a Isa. Para a Cris. Para a Misael. Para... Não me estou a lembrar agora de quem tem deixado comentários. Mas há mais. Para a Camila Nodari. Para... Eu peço desculpas de quem me estou a esquecer. Porque eu sei que há mais uns nomes que eu estou a esquecer neste momento. Não é por mal. Têm sido dias muito cheios, muito complicados. Eu tinha dito que o meu irmão estava em estado grave no hospital. Entretanto, ele desencarnou. E... Ontem foi o funeral. Então, têm sido dias muito cheios com outros afazeres com o que é preciso. E... E pronto. Mas não quis deixar hoje é sexta-feira. É final de semana. Da forma como eu comecei a fazê-las, não era? Porque... O primeiro... A primeira partilha foi numa sexta-feira também. Então, eu tenho tentado fazer estas partilhas à sexta. E foi o destralho possível esta semana. Tem... Temos. Isto já... Já disse várias vezes. Mas é verdade. Temos muito mais coisas a destralhar. Muitas coisas continuam a... A sair também de alguma outra forma. Mas pronto. Agora é uma altura... Foi... Uma altura de outro destralho também. Destralho de emoções também é importante. De pensamentos também. E agora é a altura de desapegar de outra forma, não é? Eu tenho uma... Uma visão muito particular. Acho que todos nós temos, não é? Mas... Pronto. Tenho uma visão muito particular sobre a vida e a morte. Então... É uma... É uma altura de desapego sim. Embora não necessariamente de relações. Claro que não. Acho que nunca passa por aí. Mas... Neste caso... Do meu irmão ou com o meu irmão. A mim não me faz sentido. Porque para mim a vida continua mesmo. Esta é apenas uma etapa do caminho. Mas é... É importante estralhar emoções. É importante estralhar... Palavras também. Pensamentos. Tirar coisas do caminho. Dizer aquelas coisas que nós precisamos dizer às pessoas que estão à nossa volta, não é? E... E por isso tem sido mais uma dessas fases. É importante estralhar sono também. O sono não se destralha, não é? Estou só a aproveitar o tema. Mas foi preciso pôr o sono em dia esta noite. Porque na noite anterior não dormimos quase nada. Então... Ontem foi mesmo. Terrível. Eu posso dizer que cheguei a casa de tarde. Aterrei no sofá. Só nos encostámos um bocadinho na sala. Porque vinha cheia de sono. E... Eu acho que nós dormimos entre uma e duas horas na noite anterior. E... Porque o maridão é... É um espetáculo. Ele não quis deixar sozinho. Porque ele não era para ficar connosco. Mas pronto. Isso agora também não interessa para nada. Mas ele é muito querido. É um espetáculo. E pronto. E também acabou por dormir muito pouco na noite anterior. Então ontem aterrámos no sofá e acordámos à noite para... Hum... É melhor passarmos do sofá para a cama. E pronto. E aterrei outra vez e... E acordei hoje de manhã. É importante de vez em quando também assim destralhar um bocadinho as nossas faltas de dormir. Porque o sono não se destralha, não é? Dorme-se. Pronto. Por hoje é só. Um beijinho especial a todos vocês que eu mencionei. E àqueles que não mencionei mas que têm deixado uma palavra de carinho. Têm deixado os vossos comentários aqui. E um beijinho também para quem deixa gostos. Para quem partilha de alguma forma. Aqui... Pronto. Quem está por aqui. Por hoje é só. Eu vou tentar... O desafio de cinema correu um bocadinho pior esta semana porque eu não consegui ver nada. Depois de ter posto a última... Feito a última publicação. Acho que vi qualquer coisa. Vi dois títulos, acho. Mas vou ver entre hoje e amanhã. Eu não vou partilhar o desafio cinema hoje. Não vou ter a oportunidade de o gravar também. Por isso vou ver se consigo entre hoje e amanhã ver mais alguma coisa. Para continuar se não. Depois para a semana espero conseguir atualizá-lo. Por hoje é só. Um beijinho grande a todos vocês. Até ao próximo vídeo. E tenham um dia feliz. Tchau. Tchau.